e vivemos um momento ímpar na história da humanidade nunca se ouviu falar tanto de doenças nunca tivemos na mídia tanto espaço ocupado para se falar de doenças doenças hospitais mortes etc e tal e aí vem uma pergunta o que que mais mata no mundo ao contrário do que você pode estar pensando não são as pandemias a ciência diz pra gente que as doenças que mais matam são as doenças crônicas degenerativas e progressivas as estatísticas até mostram que cânceres e cardiopatias nessa ordem cardiopatias e cânceres são os males que mais acometem as pessoas em todo o mundo civilizado porém eu tenho algo para lhes dizer cardiopatias e cânceres não são as doenças que mais matam o que mais mata é a síndrome metabólica e por isso você e eu teremos oportunidade de conhecer nesta live algo mais sobre a perigosa síndrome metabólica a doença que mais mata no mundo civilizado antes de prosseguirmos eu quero me apresentar eu sou o professor silvio de mora bernardes aí está o meu currículo é um prazer imenso estar com você aqui para juntos podermos desfrutar de todo conhecimento que amealhei que juntei no na minha vida são 42 anos dedicados à saúde e como profissional de saúde pública naturólogo naturopata eu venho até você para conversarmos sobre a síndrome metabólica a doença que mais mata a síndrome metabólica não é considerada pela medicina convencional uma doença é uma causa generalizada das doenças por isso que a ciência define síndrome metabólica como sendo um conjunto de sinais e sintomas que refletem um desajuste no funcionamento harmonioso do organismo em outras palavras é a quebra da harmonia porque saúde só se processa quando o corpo funciona harmoniosamente funciona perfeitamente bem é como um carro que tem um motor bom tentar até tá com um tanque cheio de gasolina mas o pneu tá murcho por mais que ele esteja bom nas outras áreas ele tem algo que o impede de desenvolver bem e que tal se esse carro além do pneu murcho tiver uma gasolina de péssima qualidade um óleo de péssima qualidade ele realmente não vai funcionar bem assim um organismo com síndrome metabólica então a síndrome metabólica envolve coisas que são confundidas com doenças mas que no dizer da medicina natural são causas de doenças e aí você e eu já vamos entrando numa outra esfera para você me entender melhor é preciso que você saiba que eu não penso como você e a medicina natural não pensa com uma medicina convencional enquanto a medicina convencional prefere tratar aquilo que é chamado de doença mas que na verdade são sinais da síndrome metabólica como artritis artrose osteoporose diabetes hipertensão certos tipos de depressão cardiopatias doenças autoimunes câncer de todos os tipos e etc tal quanto a medicina convencional trata disso a medicina natural trata das causas disso é importante então compreendermos que precisamos nos nos preparar para conhecer as causas da perigosíssima síndrome metabólica na década de 80 um pesquisador chamado revém observou que doenças frequentes como hipertensão alterações da glicose e do colesterol estavam muitas vezes associadas com a obesidade e mais que isso essas condições estavam unidas fazendo um elo comum em um fenômeno que começa que é o início da síndrome metabólica a chamada resistência celular à insulina é quando a insulina não consegue mais colocar a glicose dentro da célula e a glicose começa a aumentar no sangue isso faz com que o corpo ganhe uma condição anormal e ele vai começar um processo degenerativo perpetrado por essa glicose alta na corrente sanguínea isso vai alterar a pressão arterial sobe o colesterol sobre o triglicérides o colesterol ldl sobe o colesterol que deveria subir hdl desce vai se instalando uma hiperglicemia um nível crescente de glicose no sangue e vai se instalando também o aumento da pressão doença arterial como a hipertensão é um conjunto de coisas que vão acontecendo e que a gente chama agora de síndrome metabólica a valorização da síndrome metabólica se deu pela sua ligação direta com as doenças cardiovasculares é isso que eu encontrei uma ocasião investigando o site da sociedade brasileira de endocrinologia e de metabologia então quando está presente eles dizem a síndrome metabólica está relacionada com a mortalidade geral duas vezes maior na população normal e mortalidade cardiovascular três vezes maior você está vendo que os próprios endocrinologistas nos dizem que o perigo é a síndrome metabólica e que as cardiopatias e outras doenças como câncer elas são uma consequência da síndrome metabólica então se você quer aprender a prevenir as doenças que mais matam se quer se ver livre delas e você já começou quer voltar desse caminho suicida você precisa mais do que ninguém prestar atenção no que vem a ser a síndrome metabólica a insulina é um hormônio responsável por retirar a glicose do sangue mas a insulina também responsável por um número imenso de ações no organismo como por exemplo o metabolismo das gorduras o metabolismo da glicose o próprio jogo energético do corpo acúmulo de gordura na na cavidade abdominal a prevalência de gorduras viscerais e porque não dizer também o engorduramento do fígado que a gente chama de esteatose hepática portanto aí a resistência à insulina é corresponde então à dificuldade que o organismo tem de exercer suas ações geralmente isso está associado à a síndrome metabólica agora vamos trabalhar para você compreender o que que é a síndrome metabólica no brasil tem uma norma cinco sinais de síndrome metabólica aparente dos quais você precisa ter apenas três para já ser diagnosticado com síndrome metabólica obesidade central que é o diâmetro da sua barriga hipertensão arterial compressão acima de de 13 por 8 de 12 por 8 a glicemia alterada maior do que tem 110 miligramas por decilitro de sangue seu triglicéride acima de 150 miligramas por decilitro de sangue e o colesterol hdl diminuído abaixo de 40 miligramas por decilitro de sangue nos homens e abaixo de 50 miligramas por decilitro nas mulheres se você tem três dessas situações aí você já tem síndrome metabólica e se você tiver síndrome metabólica o que que você precisa fazer o mais importante é tratar preventivamente ou então prevenção secundária que é aquela que você faz quando já está com a doença é melhor evitar mas se já começou pode regredir com todas essas providências que eu estou lhe ensinando hoje não é fundamental é que seja adotado um estilo de vida saudável evitando fumo realizando atividades físicas perdendo peso em todos os casos um programa de exercício físico com orientação sobre hábitos alimentares uma recomendação para o uso de suplementos naturais visando a restabelecimento desse equilíbrio bioquímico perdido pelo corpo pelos seus hábitos de estilo de vida e procurar um profissional que possa lhe acompanhar tendo para isso conhecimento de oxidologia esse profissional é alguém que trabalhe com terapias ortomoleculares na síntese disso a síndrome metabólica pode levar você aos mais variados tipos de câncer como você vê aí no slide esôfago estômago pâncreas fígado etc e tal e ao se tratar precocemente da síndrome metabólica você se prevenirá de todas essas coisas como nos diz o site da síndrome metabólica ligada à sociedade brasileira de endocrinologia bom minha gente aí está uma coisa importante a dieta é fundamental para quem quer trabalhar síndrome metabólica mas é preciso equilibrar todos os nutrientes a dieta precisa ter uma bioquímica equilibrada não e livrar-se também do estresse da obesidade do sedentarismo da resistência à insulina isso é fundamental na síndrome metabólica sabe hoje em dia a gente vive um momento difícil as pessoas estão cada vez mais preocupadas com saúde cada vez sofrendo mais e desconhecem métodos naturais que possam ajudá-las as terapias ortomoleculares naturais podem ajudar muito e você precisa então ter um profissional dessa área mas é muito bom que você também estude compreenda seu corpo e trate dele fica até mais barato quando você entende alguma coisa e pode ter cuidados preliminares de equilíbrio do seu corpo para você que aproveitando o momento atual tão difícil de colocação no mercado pensa em uma nova profissão em dar um reset na vida começar tudo de novo com a base mais natural com uma profissão que está num crescimento exponencial porque as pessoas estão adoecendo muito e os métodos convencionais já não dão mais jeito isso então a procura de terapias naturais é cada vez maior e o âmbito das terapias ortomoleculares naturais é aquele âmbito em que o profissional se dedica em cima da síndrome metabólica para lhe dar uma melhor qualidade de vida se você está comprometido com a sua saúde se está comprometido com a saúde da sua família se quer ampliar os seus conhecimentos para cuidar melhor dos seus e de você mesmo ou se você quer essa nova profissão tão promissora e fazer uma carreira na área de terapia ortomolecular natural a indústria da saúde do Brasil tem o curso que você precisa para você ter maiores informações aí estão os nossos contatos, anote-os e ligue hoje mesmo para ter as suas informações saber como você vai fazer para se tornar um de nossos alunos e eu, Silvio Bernardes, professor da indústria da saúde do Brasil vejo você na sala de aula tchau gente tchau gente tchau gente tchau gente Obrigado.